Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Eduardo Cudê prometeu e o Inter cumpriu. Está terminando a semana com dois centroavantes contratados. Primeiro veio o uruguaio Abel Hernandes, que já treina no Beira-Rio e talvez inclusive pode ficar à disposição para o final de semana, vai depender mais da questão de entrar o seu nome no BID. E o Internacional está anunciando também o argentino Leandro Fernandes. Portanto, dois novos centroavantes no Beira-Rio. Neste vídeo, a minha opinião sobre esses dois negócios. Vamos lá então, vamos analisar os dois centroavantes que o Internacional anunciou nesta semana. Antes de seguir adiante, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe aí o seu like. Se gostar do vídeo, deixe o teu joinha, compartilhe o vídeo para os amigos, mas principalmente, te inscreve no canal do Menegas. Eu quero te convidar também, se você quiser conhecer um pouco do bastidor, do meu dia a dia como gestor, da minha vida, dos meus assados, para que você me acompanhe lá, se inscreva, me siga, no meu Instagram, Meneghete Jornalista. Meneghete Jornalista é o meu Instagram, para você acompanhar também um pouquinho do bastidor do meu dia a dia. Olha só, dois novos centroavantes no Beira-Rio. Um que já trabalha e depende do nome estar regularizado no BID para estrear, e outro que está chegando. Bem, quem já trabalha? Abel Hernandes, uruguaio, 1,85m, 30 anos, jogador que surgiu lá no central espanhol, passou pelo Penharol de forma muito rápida, Palermo da Itália, Rul City, um time pequeno do futebol inglês, CSKA da Rússia, onde ele não foi muito bem, e ultimamente estava no futebol do Catar, no Al-Ali. Um jogador de 1,85m, bom porte físico, canhoto, centroavante canhoto me agrada. É uma aposta do Internacional, o Inter está apostando nesse jogador. Ele lembra um pouco pela movimentação, o Renteria, colombiano que passou para o Internacional, lá em 2005, 2006, talvez tenha um pouco mais de velocidade. Eu acho que é uma aposta criativa e inventiva do Internacional. Eu acho que o Abel Hernandes pode dar conta do recado para aquilo que o Cudê precisa. O Internacional precisa, já que não tem o Guerreiro que está recuperando, o Yuri Alberto, que vai ficar pelo menos mais um mês parado, essa é a primeira previsão. O Internacional precisa também de quantidade. E o Inter foi criativo. Então o Inter trouxe o Abel Hernandes, que já está trabalhando. E após o empate com o Palmeiras, imediatamente o Inter surpreendeu todo mundo e anunciou um centroavante argentino. Leandro Fernandes, um pouco mais baixo, 1,78m, 29 anos, surgiu lá na Argentina no Defensa e Justiça. E Justiça depois passou pelo futebol mexicano, o futebol da Guatemala, voltou para a Argentina, Godoy Cruz, independente, Vélez, voltou para o Independente. E tem no futebol argentino boa parte da sua trajetória. É um homem mais de área, centroavante mais de área, e que viveu o seu melhor momento na carreira no próprio Independente, com o qual foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017. Aquele time do Independente do Ariel Roland. Ele não chegou a se titular em todos os jogos, tanto é que eu fui dar uma olhada, Nas finais, o Independente derrotou o Flamengo, ganhou o primeiro jogo na Argentina por 2x1, e empatou no Maracanã em 1x1, aquele Flamengo que era treinado pelo colombiano Reinaldo Rueda. O Independente foi campeão dentro do Maracanã, com 65 mil flamenguistas empurrando o time do Rueda. O Independente segurou o empate e conquistou o título. Mas, o Leandro Fernandes foi reserva nos dois jogos, sequer entrou. Não é um jogador de muitos gols na sua trajetória, é também uma aposta do Internacional, não deixa de ser. O Inter foi criativo, foi inventivo. O que eu não gosto muito da chegada do Leandro Fernandes, é um detalhe, pode ser uma coincidência, é que o empresário dele é o mesmo que acertou, que negociou com o Internacional a vinda do Eduardo Cudê. O empresário do Fernandes é o mesmo do Eduardo Cudê, o Christian Braganic, que eu fui colher algumas informações, e ele é meio que o manda-chuva lá do futebol da Argentina, o Braganic. Christian Braganic, o empresário do Leandro Fernandes e também do Eduardo Cudê. Eu não acho muito saudável isso, mas pode ser apenas uma coincidência. O que eu gosto na chegada desses dois jogadores, e o Abel Hernandes me empolga um pouco mais, o uruguaio, é que pelo menos talvez isso seja definitivamente uma forma de brecar a investida que o Internacional faria em Alexandre Pato, que chegaria muito mais badalado, muito mais prestigiado, com muito mais apoio da mídia e com muito mais apoio do torcedor. Eu sei disso. Mas o Pato não joga futebol competitivo e de qualidade com regularidade há mais de dez anos. Então, eu prefiro apostar no Leandro Fernandes, no Abel Hernandes, do que ficar contratando medalhão, jogador já milionário e acomodado. Talvez esses dois jogadores tenham mais gana, tenham mais vontade de jogar futebol de forma competitiva e de contribuir com o time do Cudê. Comparando os dois jogadores, o Leandro Fernandes, argentino, que foi anunciado logo depois do jogo com o Palmeiras, ele é mais jogador de área. Ele está mais dentro da área. Um pouco mais, talvez, Leandro Damião, sem o porte físico do Leandro Damião. Talvez um pouco mais para Leandro Damião dentro de área, mais focado em jogar dentro da grande área, do que o Abel Hernandes, que joga um pouco mais também pelos lados, um pouco mais fora da área. Aliás, o Leandro Fernandes já foi utilizado pelo Rolã, pelo Ariel Rolã independente, também como um homem de lado, como segundo atacante. Também teve experiências ali. O Inter, mais do que trazer um jogador consagrado, está completando seu grupo. Eu não imagino que esses jogadores venham para cá para desequilibrar, para serem grandes jogadores do time. Eu acho que eles vão completar o grupo do Internacional. Foram soluções criativas e inventivas. Eu respaldo isso neste momento, momento em que há uma escassez de nome no mercado. Eu acho melhor trazer um jogador, uma aposta, que o Inter deve ter monitorado, que o Cudê deve conhecer especialmente o Leandro Fernandes, por ser argentino, por ter jogado no Independiente, Godoy Cruz, no Vélez Sárcio. Então, o Cudê deve conhecer esse jogador, do que trazer um medalhão que venha para cá, para no dia 5, passar no caixa, pegar um salário muito gordo e ficar acomodado. Eu prefiro esse tipo de jogador em alguns momentos. O Inter sabe que vai ter o Guerreiro no ano que vem, em 2021, ele volta. Então, os dois jogadores podem, pelo menos, cumprir. Ah, não são os jogadores que chegam para lotar o aeroporto, para encher os olhos do torcedor. Não. Talvez não sejam esses jogadores. Mas podem dar certo. Podem dar certo. A gente tem que dar um voto de confiança. Eu acho que esses jogadores não são aqueles jogadores com perfil de consagrados, acomodados, milionários. Não. Eles ainda têm vontade. Ainda querem vencer. Ainda têm espírito competitivo, pelo menos, naquilo que a gente pode colher de informações. A gente, claro, conhece mais o Abel Hernandes. Ele jogou a Copa do Mundo no Brasil. Jogou, pelo menos, duas partidas, o Uruguaio. Não era titular. O ataque do Uruguai tinha Cavani, tinha Luiz Soares. Então, jogadores consagrados mundialmente. Ele pertencia àquele grupo. O Abel Hernandes entrou em dois jogos contra a Costa Rica, contra a Colômbia. Jogos que o Uruguai perdeu e que ele foi chamado na segunda etapa para tentar fazer uma reação. Então, a gente conhece um pouco mais o Abel Hernandes, que é um jogador mais corpulento, magro, mas jogador de maior presença física. Um jogador que já tem 1,85m. Então, esse jogador, eu tenho mais esperança nele do que no Leandro Fernandes, que é um jogador de mais movimentação, um jogador que tem mais velocidade. É um jogador criativo. A gente vê imagens dele. Eu lembro dele jogar no time do Independiente do Ariel Roland, entrando em algumas, especialmente nesta Copa Sul-Americana, entrando em alguns momentos, mas não era um centroavante afirmado como titular. Vamos ver. Acho que é um voto de confiança. O Inter foi inventivo, criativo, e a gente, como o time do Internacional se mostra muito encaixado, ele facilita a adaptação de um jogador que vem de fora. E o que é interessante? Os dois vêm respaldados pelo Cudê. Vêm do mercado do Prata, o Cudê conhece os dois jogadores, e eu acho isso interessante. Não é aquele jogador que o Internacional não tenha agido assim. O técnico manda e a direção vai lá e contrata. O Inter tem o seu sistema de observação muito criterioso, muito cauteloso. O Inter deve ter feito uma análise, eu espero isso, detalhista, minuciosa dos dois jogadores e entendeu que esses jogadores têm o perfil para crescer junto com a equipe do Eduardo Cudê. Portanto, dois centroavantes novos no Beira Rio e vamos ver agora como eles se encaixam na equipe do Cudê. O Cudê chegou a falar que eles podem jogar juntos. Não vejo muita possibilidade para isso. Acho que o Thiago Galhardo tem que ser mantido na equipe, é o melhor jogador do Inter e, aliás, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pelo menos neste momento. E eu acho que ele pode jogar ali com um deles. A minha preferência seria pelo Abel Hernandes. Feitoria, gurizada. Um abraço.